Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mandar a braba pra vocês Black Fiber 2024, mano. Lembrando, cuponzinho especial que dá mais desconto que o próprio cupom no site, só o Rafa consegue Editor, bota aqui, use o cuponzinho RafaNunes20 e garante aquele desconto acumulado com desconto que já tá no site, hein? Cê tá maluco, mano? Então se você não garantir agora o maior desconto do ano da Fiber, mano, só lamento, mano Porque se perder, já sabe, né? Só no que vem Dito isso, peço encarecidamente pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal do Rafão e obviamente seguir a gente no Instagram Editor, basicamente aparecendo aqui, segue a gente lá, arroba RafaNunes20sd e arroba Fiber.oficial Nossos Instagrams oficiais com conteúdos top demais, beleza? Dito isso, hoje é o videozinho do Ecoa Recover, modelinho normal O Rafão ama, é demorante de paixão Cara, lindo demais, não só lindo, mas, cara, ajuda na saúde do seu pé, mano Pra você que trabalha sentado como o Rafão, pra você que vai pra academia Isso aqui ajuda na... acelera a recuperação pós-treino Cara, é muito estiloso Eu boto uma bermudinha, ó Bota no pé, inclusive eu vou sair com ele daqui a pouco Porque eu tô até todo de preto, ó Bota aqui no pé, ó GG Easy, mano, GG Easy Então, vou tá falando um pouquinho dele pra vocês Mas, cara, ele é muito bonito, muito confortável Eu tô com pontos positivos pra falar dele Então, vamos pro site e falar um pouquinho mais E, gente, aproveita Black Fiber Bom, pessoal, estamos aqui Tênis Fiber Ecoa Recover Cara, um cupomzinho Black Fiber Fica com desconto? Fica! Mas com cupomzinho RafaNunes20 Ah, vou deixar pra dia 29 Contém risco, né, mano? Pode ser que não tenha teu número Só tá comprando, ó Então, aproveita lá Essa delícia aqui Eu vou falar pra vocês um pouquinho mais Vamos lá Hoje eu vim falar do Ecoa normal Mas tem um Ecoa Slim Cara, inclusive eu quero um modelinho branco do Ecoa, hein? Cara, lindo demais também Lindo demais Adoro coisa branca e preta, né, mano? É coisa do Rafa Coisa do Rafa Coisa do Rafa Coisa do Rafa Vamos lá, gente Ele tem, então, a tecnologia Infra Red Tech, né? Ih, mano, o que que é isso? Auxilia a aceleração muscular, né? Reduz inchaço, estresse E, também, como o Rafa falou Ou você passar muito tempo sentado ali Igual o Rafa no escritório e tudo mais Ou benefício pós-treino, né? Uso diário e pós-treino são dois usos que a Fiber recomenda Que é o principal, né, tá ligado? Então, vamos lá Uso diário Reduz o inchaço e estresse articular Diminui a sensação de cansaço dos pés Ó, ideal para que faça muito tempo sentado ou em pé ou casafão, né? Eu passo muito tempo sentado no escritório aqui, ó Só no computador E benefícios pós-treino Acelera a recuperação dos músculos Recupera a fadiga muscular E proporciona máximo conforto e bem-estar, mano Essa é a tecnologia top demais Infra Red Tech Então, vamos lá Como eu falei, o que que é a tecnologia Infra Red Tech que eu tanto falei, gente? Ó, tecnologia cientificamente comprovada que estimula microcirculação sanguínea Trazendo inúmeros benefícios para a saúde dos pés Outra coisa 3D Ignite Tech Sustentável Gente, é feito com fio de PET, mano Ó, 7 garrafas PET para a confecção deste produto Ou seja, tá ajudando o planeta ainda, mano Mais dó Ela cria malhas com elevado grau de qualidade, durabilidade e resistência Produzidas a partir de garrafas PETs Recicladas em um processo que otimiza e evita desperdícios Solado anatômico, ó Vocês podem ver, ó Soladinho anatômico Simplesmente Ó Solado anatômico Encaixa perfeito no seu pé Em uma base conf e anti-impacto, mano Ela é bem, ó Ó, anti-impacto Tecido transpirável Vocês estão vendo aqui, ó Tecidinho, ó Inclusive dá um zoom aqui, ó Coisa que o Rafael não fez, né? Ó, gente Tecidinho transpirável, né? Seu cabedal é produzido em Malek Night, que promove ótima respirabilidade, ó Tá pegando aí, ó Eu tentando ler e ver ao mesmo tempo Não dá muito certo, né? Ele evita, né? Respirabilidade evitando o excesso de suor Ó, mano Eu falei, ó Da base Da base dele Linda demais Cara, não tem E ali diz, né Mais saúde e performance para seus pés Graças ao minerais bioativos incorporados ao DNA do fio A infrared tech absorve o calor do corpo humano E a converte em raios infravermelhos que são emitidos de volta ao organismo Estimulando a microcirculação sanguínea Olha a tecnologia que isso aqui tem, moleque Este processo é fundamental para estimular a recuperação dos músculos e reduz a fadiga Resultando em uma melhoria significativa do condicionamento físico e bem-estar Além disso, ao aumentar a vascularização A tecnologia ativa ainda mais a musculatura da panturrilha Conhecida como nosso segundo coração Favorecendo o retorno venoso A eficácia da tecnologia infrared tech é cientificamente comprovada E seus benefícios são duradouros Mesmo após inúmeras lavagens Mano, top demais Alto nível de conforto Como eu falei, mano É muito confortável É o calçado mais confortável Que a FUN tenha botado no seu pezinho Sério, é muito confortável E o negócio, né O tênis aqui, ó O Ecoa Recovery Ele simplesmente se adapta à sua rotina Como eu falei, mano Casual, diário Ou seu pós-treino É maravilhoso Inclusive, vou botar ele no pezinho aqui Que eu já vou lá Pegar comida, né Aqui é a iFood, mano A gente vai aqui caminhando, mano Bom, pessoal Se eu tivesse uma nota de 0 a 10, mano Eu dava, olha Umas 40 vezes 10 Nesse Ecoa Recovery Que é muito bom mesmo O Rafão usa mais diariamente, né, gente E, às vezes, no pós-treino, né Que o Rafão já tá com ele, né Vai pra academia Tira, bota o bodyfoot ultra Sapatira training E depois do treino O Rafão volta com o tenizinho aqui Mas é mais no final de semana Então eu não uso tanto Pro pós-treino, né Pra recuperação muscular Claro, eu uso mais dia-a-dia Porque é muito bonito Igual o Rafão vai usar agora Mas eu queria dizer, mano Black Fiber tá rolando Não esquece Pãozinho Rafa Nunes 20 Vou falar um pouquinho mais No site da Fiber pra vocês Então vem comigo Galera, a chance De potencializar seu treino É a chance De revolucionar o seu bem-estar E também, mano É a chance de ter mais qualidade de vida Com a Black Fiber Temos aí Lançamento Barefoot Ultra Lançamento de novembro, gente O Rafão já Fez videozinho Ou vai fazer Não sei Mas tá saindo um vídeo por dia Referente a Black Fiber De um produto diferente A de hoje É o Ecoa Recover Provavelmente a de amanhã Vai ser o Barfoot Mas cara Assiste aí Os outros vídeos Pra vocês tirarem suas próprias conclusões Sem unboxing Tem review Tem o Rafão usando Tem o Rafão falando no Instagram Não esquece Editor, mais uma vez aqui O Instagram Arroba Rafa Nunes E Fiber Pro Oficial Sempre falo dos produtos da Fiber Principalmente quando eu tô usando Na academia Cara, vale a pena Na moral Mas vamos lá Se você treina Ou simplesmente Se você quer começar a treinar Eu recomendo do fundo do coração Sapatilha Training Pra vocês Tá no precinho E é um item essencial Pra O pessoal da academia Ah Rafa Mas eu vou começar agora Cara, sapatilha training Muito melhor que tênis Calçado Não dá descalço Nem pode, né gente Uma que é anti-higiênico E outra que as Academias sérias Mesmo, né Academia séria Elas proibem O uso de meia Ou ficar de pé descalço Na academia Então Essa é a dica do Rafão Sapatilha Training É maravilhosa Pra qualquer treino Que você for fazer Tô falando do Rafão, né Eu uso a sapatilha Training E agora O Barfoot Ultra Que virou meu Nossa senhora Meu xodó, né mano Você tá maluco? Eu só tô usando ele Nossa senhora Mas enfim Aqui ó, eu gosto de falar Tem o cupomzinho Blackfiber Mas se você usar o cupomzinho RafaNunes20 Editor, mais uma vez Bota aí Ele vai dar um desconto Muito maior Do que esse aí, beleza? Só pra constar então Pode conferir Pode confiar no Rafão RafaNunes20 Cara, tem uma Cacetada de cores diferentes Eu Eu falo O sonho do Rafão é fazer aqui ó Uma estante só de produtos da Fiber A exposição Bota a luzinha Nossa, é Fica top hein O Fiber Vamos fazer isso aí pra 2025 Você tá maluco? Mas só pra constar Tem que ser produto que o Rafão Não vai usar né Porque se usar aqui Mano, não vai parar na estante Enfim gente Esse aqui Ó, vou até botar aqui ó Vou mostrar pra vocês Esse aqui Treino de inferiores É certo mano E agora Treino de superiores Ah, machucar a mão Ah, vou comprar a luzinha Mano, luzinha Coisa do passado Octomax Grip Inclusive Mano, eu falei Dele especificamente Vou lá na Black Friday Aqui no vídeo da semana Então confere aí No canal do Rafão Não vou me repetir Mas eu tô assim ó Aproveitando e dando outras dicas Durante esse vídeo Cara, aproveita Só, só digo isso mano Aproveita Black Fiber E vai potencializar O seu treino Bom pessoal Esse então foi O especial do ECOA Recover né gente Então o Rafão Usa direto Recomenda Inclusive Vou botar ele no meu pezinho Aqui agora Porque simplesmente Eu tô gravando Mas eu tenho que ir lá Buscar comida Então eu vou correndo Lá rapidão mano Pegar comida Porque se não Mozão chega e bate Rafa vai levar bronca Então gente Aproveita Black Fiber Só até o final de novembro E obviamente o pãozinho Rafa Nunes 20 mano Potencializa seu treino Para Fiber mano Vai ver os outros vídeos Reviews Se você não Ah mas é bom É bom mano É bom Vai ver então Valeu falou E aproveita Black Fiber